E aconteceu em Jacinto Machado, junto com a 15ª edição do Agroacelerador, a abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina. Ela acontece junto ao grande evento, que é um dos maiores do sul do estado. A Copérgia é responsável pela organização deste evento agropecuário. Serão diversas atividades totalmente destinadas ao público interessado na área agropecuária. Aconteceu pela manhã, abertura oficial, fórum do arroz e lançamento da nova cultivar da EPAGRI SCS 124 Sardo. Pela primeira vez realizado fora da estação experimental da EPAGRI. O presidente da Copérgia, Vaniz Anata, falando sobre este, que é o maior evento do sul de Santa Catarina. Falando também, presidente, sobre a Copérgia, que hoje é a cooperativa que mais recebe arroz de todo o estado. Sim, hoje nós estamos aqui nesse evento. Já começamos há 15 anos atrás e hoje acontece o 15º campo agroacelerador. Ele vem evoluindo muito, ano a ano. E esse ano está sendo surpresa muita gente aqui hoje. Vocês vão ver depois aqui no campo tem muita gente espalhada aí. E realmente a cooperativa é a que mais recebe arroz de Santa Catarina e a quinta ou a sexta no Brasil, indústria que trabalha com arroz e beneficia o arroz. Sai dos silos da cooperativa ou das indústrias da cooperativa 2,5% de todo o produto comercializado e consumido pelos brasileiros. Presidente, vocês esperam 4 mil pessoas nos dois dias, porém o que a gente consegue observar aqui é que esse número deverá ser esperado em grande quantidade. Assim espero e torço para que a gente esteja preparado para atender todo esse pessoal, esse público bem. E que o ano que vem eles voltem de novo por vontade, por querer aprender. O que a gente quer aqui com o campo é aguçar a curiosidade, aguçar os detalhes que eles possam encontrar aqui na nossa vitrine. Nossa vitrine, então tem muita coisa boa e esse ano foi incorporado ainda com a abertura da colheta e também com a EPAG nos deu o prêmio aqui de fazer o lançamento de uma nova cultivar na nossa região. Que bom e estou muito feliz por isso. As novas tecnologias para os agricultores também estão surpreendendo? Sim, as empresas são as mais responsáveis por essas tecnologias chegarem mais rápido ao campo e o agricultor com essa internet, whatsapp, ele quer, ele cobra de nós essa tecnologia. O ano inteiro vem pedindo, tem que trazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... E a gente é cutucado, então esse é o correto. A gente tem que ser a ponte que liga o agricultor a essas tecnologias. A cooperativa está fazendo esse trabalho. Prefeito Arlindo Rocha, da cidade de Maracajá, presidente também da Amesc. Prefeito, a Amesc é a maior produtora de arroz do estado de Santa Catarina, é um número bastante importante para o estado. O arroz irrigado para o sul do estado de Santa Catarina trouxe um incremento não só para os produtores, mas para a economia de toda a região. Daí a importância dos poderes públicos prestigiarem esse evento que está alavancando cada vez mais. Ou seja, mais dinheiro, maior economia, rotação de renda, de riqueza, melhora tudo. Serviço público, as famílias, as entidades e o cooperativismo está à frente de tudo e é o grande responsável por esse crescimento. Merece nossos elogios e o nosso prestígio. Muito obrigado a tudo isso que está acontecendo no nosso sul do estado. Nós estamos aqui comemorando e parabenizando toda essa estrutura e a organização dos agricultores e produtores de arroz. Eles estão de parabéns. E a importância também de um evento como este. Não só esse evento, mas outros também. Todos os municípios que produzem arroz irrigado devem valorizar e devem procurar novas tecnologias para melhorar ainda e minimizar cada vez mais o sofrimento dos nossos agricultores, que tanto suor nos dão para botar o nosso pão na mesa. No caso aqui, o arroz. Prefeito de Turvo, Diago Zilli. Prefeito, Turvo hoje é a maior, é a capital catarinense de produção em semente de arroz. É a maior produtora de semente de arroz do estado de Santa Catarina. Qual é a importância desse título para a cidade e o que isso influencia na economia regional? Olha, um título muito importante, porque é tecnologia, desenvolvimento, está trazendo muito estudo para o município de Turvo. Só para se ter uma ideia, o Turvo hoje produz 1.200 hectares para a produção de semente de arroz. É a maior produtora do estado de Santa Catarina. São sete sementeiras que tem em Turvo, com uma produção anual de 220 mil sacas de arroz para a semente. E o mais importante, agora estão desenvolvendo também a semente da soja, que já tem plantação no município de Turvo, já temos em torno de 200 hectares plantados de soja. Então viemos aqui prestigiar a Copérgia, já quero dar os parabéns, um baita de um evento. Conseguiu trazer, concentrar vários expositores, trazer tecnologia para o agricultor. Eu acho que toda a região ganha com isso. Deus parabéns para o Vanir, para o prefeito aqui de Jacinto Machado, meu amigo Gaiola. Então eu acho que é uma oportunidade para todos ganharem. A região está ganhando com isso. O prefeito João Batista Mesário, o Popular Gaiola, aqui de Jacinto Machado, falando sobre a economia aqui da região, baseada no arroz, e também a importância das cooperativas. Aqui tem pelo menos duas cooperativas ligadas à risicultura, que são muito grandes, que desenvolvem um trabalho bastante importante para a região. Com certeza. Hoje a gente está em mais um campo agroacelerador da Copérgia, que, como tu falaste, é uma cooperativa aqui da nossa região que tem uma força muito grande e traz muitos benefícios, não só para Jacinto Machado, mas para toda a nossa região. Esse evento da Copérgia aqui, que já acontece acho que há 15 anos, ele traz essa interação da tecnologia com os agricultores e leva o nome do nosso município para todo o Brasil. É um orgulho para nós termos a Copérgia sediada aqui do nosso município e ter nascido aqui. Claro que tem outras cooperativas aqui da nossa região, como a Copersuco em Turvo, e outras também, e isso fortalece muito a nossa região. Prefeito, a importância do trabalho bem feito pelas cooperativas, as novas tecnologias, até para evitar a invasão do jovem no campo. E isso, os números aqui são bem baixos, né? O número de jovem que permanece no campo ajudando na agricultura familiar é bastante grande, transformando, às vezes, esses pequenos locais de agricultura familiar em grandes produtores. Essa interação e essa troca de tecnologia que a Copérgia faz, principalmente aqui no nosso município, é um grande fundamento para o nosso jovem ficar no campo. Está sendo desenvolvido não só o arroz, é a base da Copérgia, mas outras variedades como pitaya, maracujá, banana, agora entrando com a soja aqui no nosso município também, levando essa tecnologia e fazendo, incentivando o nosso jovem a ficar no campo, porque ele vê que no campo se tem uma qualidade de vida melhor e pode-se ter uma renda também igual na cidade. Reginaldo Gelleri, gerente regional da Ipagre para a região de Araranguá, primeira vez que a Ipagre realiza o cultivar do arroz fora da estação experimental. Exatamente, estamos com o lançamento do novo cultivar, então esse é o 24º produto da Ipagre para arroz, então um cultivar novo sendo lançado fora da estação experimental de Itajaí, onde é desenvolvido esses cultivares, que depois vai a campo para fazer os testes. Então, até em homenagem a toda a produção de arroz que acontece aqui no sul catarinense, da organização da cadeia produtiva que tem aqui de sementeiros, enfim, dos agricultores, das indústrias, tem essa homenagem especial para o sul catarinense, com esse lançamento do cultivar SCS-124 Sardo. É um cultivar especial para arroz branco, um arroz que tem ciclo médio de tempo de lavoura, mas enfim, um arroz que é da linha prêmio, ou seja, um arroz que com certeza entrará no gosto do consumidor brasileiro, e porque realmente é muito produtivo e também de alta qualidade. Secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Ricardo de Gouveia, falando sobre este evento e a importância da risicultura para o Estado. Bom, o evento, sem dúvida, é um grande sucesso, né, é um evento que traz e mostra para todo produtor a tecnologia que hoje existe de melhor em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Isso, sem dúvida, é muito importante, né. A Santa Catarina já é o segundo maior produtor de arroz, distribuindo e entregando arroz em vários lugares, né, e tendo uma participação no mercado mundial de quase 10%. Isso é significativo e a gente quer, em parceria com a Secretaria, com a IPAGRE, com as cooperativas, né, aumentar isso, né, fazer a Santa Catarina um exemplo e um estado de excelência também no arroz. E a importância das cooperativas, secretário, principalmente a Copérgia, que hoje é a cooperativa que mais recebe arroz de todo o Estado. Olha, a Copérgia, sem dúvida, é a grande, né, eu diria o seguinte, né, o sistema cooperativo de Santa Catarina, e a Copérgia faz parte dele, né, é um sistema de sucesso, né, um sistema extremamente organizado, muito bem conduzido pelos seus líderes, né, e é o caso, sem dúvida, da Copérgia aqui, que tem toda uma diretoria voltada para a produção, apoio ao produtor, é isso que é fundamental para o significado de uma cooperativa. São esperadas mais de 4 mil pessoas no evento, que conta com, além dos fóruns e todas as apresentações, a Feira de Tecnologia e Implementos Agrícolas, que tem mais de 70 empresas participantes. A IPAGRE é uma das grandes apoiadoras deste evento.